Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Queta está com medo. Mostra que você não está com medo de falar com o Fred. Queta está com medo. Vai atender, quieta. Mãe de Júnior, atende o celular do Fred. O que é isso, meu irmão? Estão dizendo que já não vai atender. Vai atender, quieta. A quieta vai atender. Vai atender, quieta. Vamos ligar, doutor. Quieta, oi. Oi. Como está? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Então, como é que estás? Estou bem. Está a falar com o tio Fred aqui? Ah, sim. Tio Fred. A voz dá para conhecer pela voz, não é? Claro, sempre. Não falha. Meu sobrinho, como está? Ah, eu também, graças a Deus. Família? A família também está. Tá bom. Olha, estamos em direto para o show do Fred. Aham. Ok. Só tenho três, quatro perguntas básicas. E se puderes, gostava que me respondesse. Se possível. Ok. Exato. Olha, eu disse que acabo de chegar. Por acaso, eu cheguei há pouco tempo, estava em Santo. E enquanto eu não fico a toda, eu realmente desligo os celulares. E logo que cheguei, a primeira coisa que acompanhei na rede social, WhatsApp, grupo, é um vídeo seu. Temos esse vídeo aí, da quieta rápida. Vamos lá, de ser rápida. Se não, quieta, desliga e já não temos conversa. Professor, põe aí. É um vídeo seu. Na óptica do seu ex, não sei se é ex atual. E também estamos ouvindo os uns que a quieta e o aqui e o Eóloga estão separados. Depois, por coincidência, este vídeo da quieta na óptica do aqui. E as pessoas falam que a quieta e a quieta voltaram. Porque nós não gostávamos de fofoca, gostávamos de ouvir na primeira pessoa aí da quieta. Olá, quieta. O que é que tem a dizer a razão a isso? Posso resumir? Tu acho quatro questões, não uma só resposta. Uma só? Uma só resposta. Vamos a isso, quieta. Eu sou a mãe grande, Fred. Oh, segura! Para aí, para aí! O que é isso? O que é isso? Segura aí! Bom, peço para responder mais uma vez e depois nós vamos voltar ao debate. Depois dessa resposta, não tem nada a perguntar. Diz aí! Eu, Fred. Você é o quê? Eu sou a mãe grande. Você é a mãe grande. Eu sou a mãe grande. Você é a mãe grande. A dona da porra toda. Todos meus seguidores sabem disso. A dona da porra toda. Toda. Inclusive do próprio Akini. Tchau, tchau, Fred. A dona da porra toda. Desculpa a expressão aí em casa. Desculpa também para as minhas estrelas. Não, fica à vontade. A dona da porra toda. Sim, sou eu, a dona da porra toda. Inclusive do próprio Akini, da própria óptica. A mãe grande. Eu a fizei desde o início. Quem acompanhou aquela live, teve uma live que eu fiz, eu disse. Eu sou a mãe grande, a dona da porra toda. Hoje pode testemunhar e verificar que realmente o que é, tá? É a mãe grande. A dona da porra toda. Tchau, beijinhos. Tchau! Tá aí, vamos agora falar. Que que é isso, meu, é? Sabe, eu não sei. Agora vamos ao debate. Júlia não sabia o que falar. Sérgio não sabia o que falar. Eu disse. Mas eu já tô precisando de chefe desse país. Espera.